Esporte espetacular de volta, vamos voltar com o futebol e vamos direto com o Kleber Machado, que tá acompanhando a premiação do pentacampeão mundial Real Madrid. Foi no sufoco, foi suado, foi pra prorrogação, mas realmente o Real não deu chance ao Cachima Antlers. Kleber, é com você mais uma vez. Pois é, não deu chance, teve esse sufoco todo, como é o discurso normal depois de uma final. Ah, é assim mesmo, no jogo decisivo a coisa sempre complica. A gente vai mostrar agora pra vocês alguns lances, tô aqui com o Ronaldo Casagrande e com o Paulo César de Oliveira, pra gente mostrar alguns detalhes dessa grande decisão, a conquista do Real Madrid. Olha, os prêmios foram entregues, é assim ó, esses são os três melhores jogadores do campeonato. O melhor jogador do mundial, Cristiano Ronaldo. O segundo, Modric, também jogador do Real. E o terceiro, o Chibazaki, que fez os dois gols na final. E aí o momento em que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, entrega o troféu para o Sérgio Ramos, capitão do Real, campeão mundial pela quinta vez. Cinco títulos tem o Real, quatro títulos tem o Milan. Aqui no Brasil, o São Paulo tem três títulos mundiais. A gente tá falando muito em sufoco, depois a festa. Mas antes, durante a partida, não foi mesmo simples. No começo da partida, até dava a impressão de que o Real passearia. Uma jogada bem feita e o gol do Benzema. Começo do jogo do Real, né, Cássio e Ronaldo? Foi um começo de jogo assim, ah, vai ganhar na moleza. É, teve mais posse de bola, fez esse gol, ficou dominando o jogo o tempo todo. Só que não finalizava, não fazia o segundo gol. Aí teve esse problema aí no final do primeiro tempo. Que foi no final do primeiro tempo o gol do Chibazaki. Ele fez os dois gols. O Cachima mostra um nível de jogo legal assim, Ronaldo, pra acompanhar? É que virou o jogo no começo do segundo tempo. Uma bela surpresa, apesar do Real Madrid não ter dado 100%. Mas é uma bela surpresa o Cachima antes ter jogado tão bem e aproveitado a oportunidade que teve. Pênalti, Paulo Sérgio. Pênalti, bem marcado. O jogador foi agarrado. Teve um agarrão, depois um tranco, o juiz deu o pênalti e o Cristiano Ronaldo empatou o jogo. Aí posição legal do Cristiano, né? Isso é legal. No momento do passe, ele tava atrás da linha do penúltimo defensor. E fez o segundo gol, o terceiro gol, né? E mais um ainda, ele marcou. Repara que tem um chute de fora do Kroos. O Kroos bateu no gol, ele domina e faz o gol. É, 4x2. Que é aquela história, né? Ah, o que não jogou muito bem. Não, não jogou muito bem, mas... Tem hora que jogar bem, no caso é fazer gol. É, nessa final, realmente, tecnicamente, não fez uma grande partida. Mas, na parte da objetividade, sim. Fez três gols, decidiu o jogo. É o que se espera de um atacante. Foi o melhor do ano longe, né, Ronaldo? O Ronaldo, o Cristiano Ronaldo. Foi, foi, sem dúvida. Vai ganhar o prêmio da FIFA. Além das atuações individuais, respeitando os critérios que a Bola de Ouro pede, né? Ganhou títulos importantes e, sem dúvida, merecido a conquista dele. Não tem a dúvida. Três gols numa decisão. Ninguém tinha feito três gols numa decisão. Um campeonato mundial que foi marcado também, e acho que é importante lembrar, por homenagens à Chapecoense, pela presença do Atlético Nacional, além de tudo, pela presença do Atlético Nacional. O torcedor mostrou bandeira da Chapecoense, o Atlético Nacional, que seria o adversário da equipe de Chapecó na decisão da Copa Sul-Americana. Campeonato mundial bem disputado. O Real Madrid campeão. Não dava muito. Tá na hora dos times da América do Sul, os times brasileiros. Dá uma engraçada nesse negócio, né? Não, tinha que dar uma melhorada. Fazer grandes times, segurar os jogadores, para tentar ter um objetivo como esse. Só você ganhar campeonato e vender jogador, ganhar campeonato e vender jogador, não agrada ninguém aqui no Brasil, né? O torcedor não se agrada, porque quer sempre ver o time dele bem. Pois é. E, pô, ano que vem, esperar a seleção brasileira, esperar todo o desempenho do futebol. E, para terminar, Paulo, esse foi o campeonato do árbitro de vídeo, os assistentes de vídeo. Polêmica num jogo, no outro jogo. Ah, foi pênalti, não foi pênalti, deu impedimento. Mas foi, foi na boa. Não, eu acho que mostra que ainda tem que definir um protocolo e a arbitragem de vídeo não vai ser a solução para o futebol. Eu acho que, antes da tecnologia, tem que investir ainda mais na capacitação dos árbitros. Esse foi o primeiro lance, né? Que o time do Cachima ganhou a marcação da penalidade máxima contra o Atlético Nacional. Demorou um pouquinho até que o juiz marcou, mas acabou sendo definido. Enfim, são as novidades de 2016. O futebol encerra as suas atividades aqui no Brasil em 2016. A gente tem ainda São Silvestre, tem muita coisa para acompanhar. E o Esporte Espetacular vai prosseguir no seu domingo de atrações. Obrigado, Paulo. Ronaldo, valeu uma honra. Valeu, Casa Grande. Fernanda, Flávio, o Esporte Espetacular continua em ritmo de Real Madrid, campeão mundial. Muito obrigada.